A gente vai pra onde, gente? Eu já vou te botar aqui, gente. Eu já vou te botar aqui, gente. Eu já vou te botar aqui. Eu já vou te botar aqui. Eu já vou te botar aqui. E depois eu vou pra Argentina. É, filho? Tá bom, então. E depois eu vou pra São Paulo, gente.